O movimentado Cobrasol é um bairro à beira da Bahia, onde está situado o Parque Beira-Mar, que conta com ciclovias, um jardim de esculturas e uma pista de skate. O adjacente Centro Arena Multiuso de São José é um centro de eventos grande, com quadras poliesportivas cobertas e um teatro reformado. Para quem gosta de compras, o bairro conta com shoppings, lojas de móveis e artigos para o lar, além de pizzarias, churrascarias e bares por toda a região. Cobrasol é um bairro do município catarinense de São José. De origem recente, tornou-se um dos mais importantes da região da Grande Florianópolis, sendo considerado o coração econômico do município de São José. A definição e origem do nome foi através de uma combinação do nome de três grandes empresas da cidade. Coerit, Brasil Pinho e Cassol. Primeiramente, foi intitulado como Cobrasol Empreendimentos Imobiliários e com o passar dos anos foi se adaptando para apenas Cobrasol Câmera News SC. Curiosidades e informações. Curta nossos vídeos e se inscreva. Agradecemos desde já.